Pode parar Você não vai me usar Nos caprichos da paixão Agora O meu coração não quer viver De novo a dor do amor Então por favor Me deixe aqui Sozinha Quem sabe um outro amor Me diga Aquilo que faltou Em você Agora é pra valer Não vou chorar Nem me arrepender Você vai ver Pode parar Não tente me iludir Com esse papo de me amar Tô fora É, pode parar Você não vai me usar Nos caprichos da paixão Agora O meu coração não quer viver De novo a dor do amor Então por favor Então por favor Sozinha 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 Quem sabe um novo amor Me diga Aquilo que faltou Em você Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Não vou chorar Nem me arrepender Você vai ver 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 Pode parar Você vai ver Você vai ver Obrigado.